Tu me roub 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 Tu és o meu, tu és o meu Tu és o meu Eu me derrubo, tu és o meu Eu vou viver Eu me derrubo, tu és o meu Eu me derrubo, tu és o meu Tu és o meu Queijo que alguém vai embora Puxa, não podemos nos encontrar Oh, 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 oh Bhandi xe na raii kooi baiki Tum ho, tum ho, pahas meiré, sath meiré oh tuyun jitna mehsus karu tumko tumko meh pa philu Tumho